E aí E aí Melissa onde você tá e é voltou para o Japão e aqui ti Tiago E aí E aí tá comendo você mesmo que você tá achando E aí 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 a gente vai fazer agora se eu que se eu sei E aí 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 e o cheiro e aí meus gostos que filmam mais para lá né se filmar eu gosto bastante coisa Okonomiyaki, peixe, vai takoyaki, tem takoyaki, tem okonomiyaki e takoyaki. Tem takoyaki. Esse aqui é bem oriental mesmo, hein? Tem uma saladinha. Muito bom, muito gostoso. O que você pegou de café da manhã? Caramba, eu gostei de pegar um japão e ia fazer um feijinho. Isso é difícil, né? Camarão, né? Esse é de camarão. Esse aqui é meu. Olha o meu que delícia. Olha o meu que delícia. E aí E aí E aí E aí E aí